Fala esquadra, tudo bem? Passando aqui para te mostrar uma super novidade da Flood School, isso mesmo, por dentro da Flood School. Deem uma olhada nisso aqui. Antes Flood Flix, agora Flood School. E nós criamos aqui algumas trilhas. Para começar, Mindset Squadra. Todos, absolutamente todos vocês deveriam assistir essa trilha, ir por essa trilha, assistir todos os episódios da série que tem aqui. Deixa eu abrir aqui em outra página, cliquei, aí ela está abrindo aqui, numa outra aba. Deixa eu te mostrar, vou te mostrar tudo. Eu ia te mostrar só uma trilha, mas eu vou aproveitar e mostrar as novidades. Então, Mindset Squadra, nós temos 43 episódios aqui dentro da Origem da Liberdade, nós temos o vídeo da Tabela do Milhão, Poupar Não Basta, É Preciso Investir, a Calculadora da Independência, basta clicar aqui e fazer uma cópia para você, e um vídeo do garotinho que exemplifica essa questão de que poupar não basta, é muito interessante. Então, voltando, você tem como acessar essas trilhas por aqui, pela página inicial, ou aqui em cima no menu, ver todas as trilhas. Eu vou clicar em ver todas as trilhas. Você tem também, comece por aqui, Mindset Squadra, como viver de renda, fazendo o dinheiro trabalhar para você, todos deveriam aprender a ter a sua carteira da liberdade para viver de renda, e Day Trader Lucrativo, Trade System Toscana. Então, cliquei aqui, ver todas as trilhas, a gente cai nessa página. A ideia aqui é que você explore essas rotas, no seu tempo, vai construindo sua própria jornada de conhecimento. É o que eu escrevo aqui em cima, e é exatamente o que eu proponho a você. Então, se você entrar aqui em Carteira da Liberdade, você vai aprender a construir uma renda passiva. Veja, eu escrevo aqui, nessa trilha, você aprende a montar sua própria Carteira da Liberdade. O objetivo é construir uma renda passiva através da nossa filosofia Esquadra de Investimentos. Então, você vai abaixando, você vai vendo todos os vídeos. Como é que você se localiza? Como que você utiliza isso aqui? Bom, aqui é a etapa zero, para quem precisa de uma planilha de orçamento doméstico, ou já tem e quer, por exemplo, melhorar. Então, está aqui. Nesse ponto, eu digo que tipo de gravação é, se é uma aula gravada, se foi uma aula ao vivo, se é um recorte do bom diorno. Nesse ponto, eu mostro, bem aqui assim, o tempo da aula. 40 minutos, 36 minutos, 16 minutos. Então, vamos abaixando, a gente vai vendo aqui, essa é a trilha. Do que é composta Carteira da Liberdade? Qual é o seu perfil na bolsa? E por aí vai. Os títulos dos vídeos estão bem aqui, assim como vocês podem ver. Aqui, isso aqui é um bom diorno trader. Entenda a tabela do milhão. E aqui está a tabela do milhão, então basta você clicar aqui e fazer uma cópia para você dessa tabela. Mais o quê? A gente vai abaixando e vai vendo, estão todas as aulas aqui. Nós podemos incluir novas aulas? Sim. Tragam sugestões que a gente venha incluir novas aulas, gravar novas aulas. Isso é muito importante. Aqui é muito legal. Acompanhe a minha Carteira da Liberdade. Eu escrevo, tem aula melhor do que mostrar na prática como eu invisto o meu próprio dinheiro? Pois é, aqui eu vou mostrando os meus aportes desde o primeiro, desde os primeiros mil reais. Então, você consegue voltar tudo aqui. Se você clicar ver todos os aportes, você vai para uma página onde estão todos os aportes reunidos aqui. Então, você consegue acompanhar desde o primeiro aporte, tá certo? Eu vou voltar essa página para eu te mostrar como você assiste essas aulas. É muito simples. Basta você clicar em um desses vídeos. Por exemplo, você já tem patrimônio ou está construindo? Mais indicadores importantes. Essa aula tem 56 minutos. É uma super aula da mentoria que eu trouxe aqui para você. Basta clicar, dar play. Essa aula está toda editada. É uma aula super, super especial. Deu play. Inicia a aula. Tá certo? Aqui você consegue acelerar a velocidade. Você consegue ampliar, ou seja, assistir em full screen. Consegue fazer o que você quiser. Esse é o padrão flood de qualidade. É a flood school tentando entregar o máximo de conteúdo. Conteúdo de qualidade, mas também com a tecnologia, com o visual legal. A gente acredita muito nisso, tá? Em ter qualidade em tudo que a gente faz. A gente se entrega ao máximo. Bom, a trilha Day Trader Lucrativo, Trade System Toscana, ela está muito especial. Vou colocar aqui, vou voltar em ver todas as trilhas. Se você quiser, você poderia ir direto ali também. E eu vou clicar nesta trilha. Lembrando que a gente está construindo outras trilhas também. É como se fossem vários cursos, várias séries aqui dentro. Dentro da flood school. Então, Day Trader Lucrativo. Elas estão em construção, essas trilhas. Mas aqui já tem um baita conteúdo. A gente está trazendo aulas premium também, que era da mentoria. Aulas que eu estou gravando exclusivamente para essa trilha. Mas já começa. Como surgiu o Setup Toscana, uma aula de 11 minutos. As cinco características principais. Os oito axiomas. Percebam, duas aulas gravadas. Um recorte da sala ao vivo. Conheça os modelos de gerenciamento de risco da esquadra de 16 minutos. Como configurar o Setup Toscana. Como configurar a ordem Zoco. Como configurar a Fiboscana no Trading View. Picola Toscana, estratégia para os impacientes. E aqui tem o Trade System Toscana PDF. Isso mesmo. Então, se você clica aqui. Vai abrir essa página que eu já coloquei para você. Vai abrir isso aqui. Olha que legal. A gente também investiu nisso aqui. Você tem o PDF. Isso está amigável no celular. Assim eu espero. Vocês podem fazer o teste. Mas está aqui. Toda a nossa postila. O nosso e-book mais atualizado sobre Day Trade. Sobre o Trade System Toscana. Você encontra todo ele aqui. E tive o cuidado ainda de criar um menu aqui dentro. Você clica aqui embaixo. Vamos ver se vocês conseguem enxergar bem aqui embaixo. E aí vocês terão esse menu. Onde você pode colocar aqui, por exemplo, tipos de entrada. Você viu que eu cliquei ali. Pronto. Veio para o tipo de entrada. Volto para o menu. Eu quero entrar. Eu quero achar. Cadê? Filtros para abrir uma operação. Pronto. Está na mesma página. Por coincidência. Níveis de confiança. Está aqui. Níveis de confiança. Então eu acho que ficou bem legal. Depois vocês me deem o feedback. E eu digo aqui. Estamos construindo esta trilha. A ideia é torná-lo um especialista no Trade System Toscana. Logo, um day trader lucrativo. Então se você tiver alguma sugestão de conteúdo, mande direto para mim no meu Telegram. Você que é a esquadra que está assistindo esse vídeo, manda direto no meu Telegram pessoal. Vai ser um prazer produzir novas aulas para contribuir com o seu entendimento, com a sua profundidade em relação ao Trade System Toscana, que ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Agora, importante. Deixem a preguiça de lado e façam o que tem que ser feito. Ou seja, assistam as aulas. Senão vocês vão ver cheio de dúvidas que já estão respondidas nestas aulas. Está certo? Espero ter contribuído, ajudado. E bons estudos, bons investimentos. Um grande abraço. Arvedere-te. Tchau.